Soluções Florestais do Brasil, hoje estamos aqui em Lages, em Santa Catarina, para conhecer o Centro de Ciências Agro-Veterinárias da UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina, uma das melhores universidades estaduais do Brasil. E a gente vai mostrar um pouquinho dos centros aqui, dos laboratórios que eles têm e do curso de Engenharia Florestal para vocês, beleza? Então fica com a gente, que esse vídeo está sensacional. Para me ajudar aqui nessa tour, aqui na UDESC, no CAVE, no Centro de Ciências Agro-Veterinárias, eu vou convidar aqui dois amigas minhas, que são Engenheiras Florestais e são doutorandas aqui da UDESC, que é a Aline e a Betel, podem chegar aqui, Aline e a Betel, para me ajudar aqui. Elas vão me ajudar nessa tour aqui, vão ser minhas guias aqui da UDESC, beleza? Estou aqui com a Aline e com a Betel, se formaram comigo, Engenheira Florestal, estão aqui em Santa Catarina fazendo doutorado, se apresentem rapidamente, falem o que vocês fazem aqui na UDESC e a gente já vai partir para conhecer os laboratórios. São 35 laboratórios, pelo que eu pesquisei, aqui nessa área aqui, né? E, bom, falem um pouquinho aí de vocês. Bom, eu sou Betel Cavalcante, eu sou Engenheira Florestal e sou formada em... Eu tenho mestrado em Engenheira Florestal aqui pelo CAVE e atualmente eu faço doutorado em Ciência do Solo aqui também no CAVE, aqui na UDESC. E a Aline? Bom dia, gente. Eu sou doutoranda em Ciência do Solo, também na UDESC, trabalho na parte de Educação em Solos com pequeno agricultor e também fiz mestrado em Engenheira Florestal aqui na UDESC na parte de Energia de Biomássia. Então, elas vão ser minhas guias aqui, vão me apresentar um pouco dos laboratórios que a gente conseguiu, porque hoje é feriado, então por isso que está calmo aqui, né? Está sem movimento, nós conseguimos aqui uma autorização. Eu já agradeço aí o pessoal da UDESC por ceder espaço para a gente abrir aqui no feriado, para a gente conhecer a universidade. Então, vamos ver o que a gente consegue olhar um pouquinho dos laboratórios. Elas vão explicar o que elas fazem, com o que elas trabalham aqui e vocês vão acompanhar tudinho com a gente aqui, beleza? A Universidade Estadual de Santa Catarina foi fundada em 1965 e tem 11 centros espalhados aí por todo o estado. Esse aqui que é o centro de lajes, fica a 216 quilômetros da capital de Florianópolis, né? Tem 79 hectares e vários cursos relacionados a ciências agrárias, incluindo a Engenharia Florestal, Agronomia, Engenharia Ambiental e Veterinária, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho desse centro aqui, que é o Centro de Engenharia Florestal. Tem várias coisas legais aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o pavilhão onde a galera assiste a aula, né? Já vi aqui que tem um centro acadêmico aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. O KF Chico Mendes. O pessoal sempre manda, o pessoal do KF sempre manda as coisas para a gente quando faz evento. Sempre manda no Florestal Brasil. Então, já um abraço para a galera. Hoje, como é feriado, como eu falei, não tem ninguém aqui, né? Então, eu espero, né? Que não tenha ninguém aqui, né? Não tem ninguém. Feriado hoje, então tá vazio. Aqui, ó, tem a galera que já se formou aqui. Aqui, em Lages, né? Engenharia Florestal. Então, manda para a gente. Comenta aí qual turma que você se formou aqui. Aqui tem algumas pessoas que se formaram. Aqui, o quê? São as salas de aula de a galera? As salas de aula. Da graduação. Da graduação. Então, aqui esse corredor aqui. Sala de aula da graduação. Tudo bem organizado, bem bonitinho. Parabéns aí para a coordenação do curso de Engenharia Florestal. Estão continuando o nosso tour. Estamos aqui já no outro andar, no segundo andar, né? Aqui do centro de Engenharia Florestal. E aqui tem a sala de mais alguns professores, né? Então, tem dendrometria, inventário, florestal. Quero ver o laboratório que vocês trabalham. Ali fica a sala do professor. Aqui fica uma sala de estudos. Vou entrando aqui, galera. Eu vou entrando. Eu vou... Eu mexo nas coisas aqui. Então, vou acender a luz aqui, ó. O professor ganha de preguiça e deixou aqui no mostruário, né? Numa semente de vários lugares do Brasil. Olha só, cupuaçu, da Amazônia, que são espécies também, espécies madeireiras, né? O oriço é da Amazônia. Castanha do Pará. Cumaru, que é uma espécie madeireira, mas que também é utilizada muito hoje na culinária, né? O pessoal chama o cumaru da baunilha, da Amazônia. Então, tem várias espécies aqui também. Bora ver, jarina, copaíba. Muitas espécies da Amazônia aqui. Estamos no sul do Brasil, mas tem muita coisa da Amazônia. Cupuaçu, castanha do Pará, que também chama de castanha brasileira. Temos o cerro ali em cima. É bem legal, né, galera, a gente mostrar, porque muita gente acha que engenharia florestal, principalmente o pessoal que está fazendo vestibular, de repente está chegando nesse vídeo aqui, muita gente acha que engenharia florestal é só você estar no meio do mato. E a gente está vendo aqui uma estrutura de laboratório que é bem diferente, né? Do senso comum da engenharia florestal, que também é possível, né? Pessoa que gosta muito de química, de bioquímica, de biologia, pode também trabalhar com engenharia florestal num laboratório como esse aqui, que é uma estrutura realmente de primeiro mundo, né? Cada ramo da engenharia florestal, a gente tem uma estrutura para a pessoa trabalhar, para a pessoa desenvolver. Tenho certeza que se você vier aqui fazer seu curso de pós-graduação ou a sua graduação, você vai sair um profissional completo. Isso aí vem. Bom, a gente saiu ali do prédio de engenharia florestal, mostra ali para a galera se situar. O prédio de engenharia florestal fica logo ali. E agora estamos aqui no prédio de agronomia. Eu já vi logo de cara que o prédio de engenharia florestal é mais bonito, certo? Mas vamos entrar agora aqui no prédio de agronomia, porque é mais novo, o prédio de agronomia está mais recente, né? Então está mais legal. Então aqui o de agronomia é mais antigo. Eu vejo isso como uma inveja. Mas vamos entrar agora aqui e vamos conhecer o laboratório de solos, né, Salim? Isso. A engenharia florestal não é só a gente estudar a planta, não é só a planta. A gente tem que também ver onde ela está inserida e o solo faz parte disso. Exatamente. Muito importante, então, a gente também saber de nutrição do solo, né? Onde a gente vai estar inserido. Justamente porque tem plantas que não crescem em qualquer tipo de solo, né? Existem solos específicos. Então é isso que tu desenvolve no teu trabalho, né? Dá pra ver bem as diferentes camadas de solo, né? Dá pra ver diferente. No perfil dá pra ver as diferentes camadas do solo. O que a gente pode ver? A gente pode ver a camada A, a B e a C. A gente pode ver que aqui ainda as rochas, as rochas estão em decomposição. Isso é o processo de intemperismo, né? Que forma o solo. As rochas passam pelo processo de intemperismo, que dura muito tempo, milhões de anos, pra poder formar o solo. Aí a gente já consegue ver aqui a formação do solo. Que legal, galera. Então você vê que é muito didático, né? Pra aprender. Porque geralmente isso aqui a gente só vai ver se tiver um corte, né? Uma área que a gente consiga ver essas camadas. Então aqui realmente é um museu, a gente tem tudo isso à disposição pras pessoas estudarem e verem os diferentes tipos, né? De solo que a gente tem isso aqui no estado de Santa Catarina, tá, galera? Aqui esse laboratório mostra os solos de Santa Catarina. Muito bom. Vamos pro próximo? Vamos. Vocês trabalham muito com crianças, né? E isso aqui é um projeto que vocês fizeram justamente com essas crianças, né? Isso mesmo. Com a minha nada aí. Me explica isso aqui. Bom, aqui são as pinturas que as crianças fizeram, né? Com a tinta de solo. A gente ensina elas a fazer a tinta de solo. Então não é guache, não é tinta comprada. Vocês fazem a tinta com solo mesmo da região. Que legal. Aqui, essa cor é linda, é de arenito. Pegamos, né, o arenito, batemos, peneiramos ele, só pra tirar o fino, né? Pega a parte fina e mistura com água e cola somente. E forma a tinta com solo. E olha a diversidade de cor que a gente tem. Que legal, galera. Aqui eu só tô mostrando os dois tipos de solo que a gente fez. E assim elas vão tentando aprender de uma forma lúdica. Sim, com certeza. E além de educar as crianças com solo, né? Estudar bem isso aí. A Lynn também é artista. Porque me disseram que ela que fez este quadro aqui, ó. Também vai pra leilão. É um pouco abstrato porque você pode pensar que é uma árvore ou uma mulher de costas. Exatamente. Então vai pra leilão. Vamos começar com lances aí. A partir de 5 mil reais. Pode entrar em contato com o Florestal Brasil. E a gente tá ganhando aí uma comissão. Melhor lance leva o quadro da doutora Lynn. Futura doutora Lynn Sena. Beleza. 5,500 não dá mais. 5,500 é o limite. Ok. Não houve comprador, não houve interesse. Não há problema nenhum. Assim é leilão. Vamos seguir. Essa máquina é o consolidômetro. Aqui a gente faz o teste físico no solo. Bom, o consolidômetro é uma máquina de pressão pneumática que ela vai aplicando uma pressão gradual no solo. E o que ela analisa? Ela analisa a compactação do solo. Então a gente bota a amostra do solo aqui e gradualmente vai pressionando, aplicando uma pressão que vai analisar a compactação do solo. Até quando o solo aguenta ser compactado, né? Sem danificar suas estruturas e sua propriedade. Isso é muito interessante, né pessoal? Porque a gente vê, por exemplo, em plantios, né, florestais, plantios de eucalipto, plantios de pinos, em órgão africano, vai ter uma máquina que vai entrar ali pra fazer essa colheita. Isso. Então é muito importante ter esse cuidado pra saber se aquele solo suporta, né? Casado nenhum tipo de ourozão, né? Dentro do solo no plantio. Então vocês conseguem testar isso aqui e dar essa resposta pro produtor do tipo de solo que ele tem ali naquela área. Muito legal. Então, consolidômetro automático. Você conhecia essa máquina? Deixa aí no comentário se você conhecia consolidômetro. Eu não conhecia, nunca tinha visto. Eu sou amante. Continuando aqui nossa tour aqui no cave da Udeste. Como eu falei, aqui é uma área de 79 hectares, né? Então, terreno bem grande. E aqui nós estamos na área onde tem os viveiros, né? São vários viveiros. Inclusive, aqui tem um plantio de eucalipto aqui do lado. Daqui a pouco eu mostro. E aqui vamos conhecer os viveiros da parte de florestal. Então vamos dar uma olhadinha. Vem com a gente. Sempre quis fazer isso. Doutorado não é só flores, não. Eu também tenho que pegar no batente, que ajuda aí, não. É hora da conta. Então vai. Aqui é uma das casas de vegetação que a gente tem aqui no viveiro. Aqui é o nosso jardim clonal, né? Que a gente usa para experimentos, essas coisas, para aula didática, né? Bom, aqui fica a parte do sistema de irrigação. Ficam alguns substratos aqui que a gente utiliza. Aqui fica algumas sementes também, que hoje vai sendo beneficiado. Aqui a gente tem um ponto de semente de araucária, né? O pinhão. Aqui também a gente guarda algumas sementes que vão ser semeadas no decorrer da semana. Aqui todo o nosso sistema de irrigação. Essa parte ali. É tudo automático ali que a gente viu na estufa. É. Aqui a gente monitora tudo por aqui. A gente tem a irrigação da estufa. Um, dois, três. Aí a gente pode calcular o tempo e tudo mais. Tudo por aqui. Mas toda a programação aqui nesse painel. Isso. Aqui do lado... A gente saiu a tempo, olha. Olha só. Se a gente não sai naquela hora, a gente ia tomar um banho aí, ó. Aqui a gente tem uma outra estufa, né? Uma outra coisa de irrigação. Essa parte daqui é do estufim. Então a gente precisa manter o ambiente um pouco mais controlado e tudo mais. E geralmente aqui no estufim ficam os trabalhos que trabalham com a... Tipo, os taquias e essas coisas. Atualmente a gente tem um doutorando que trabalha com erva mate. Legal. A gente precisa bastante. Bom, é isso aí, galera. Estamos encerrando aqui a nossa tour aqui no CAVE da UDESC, aqui em Lages, em Santa Catarina. Queria agradecer a Aline e a Betel por terem me acompanhado aqui nessa tour. Se quiserem deixar algum recado pra galera aí, fique à vontade. Ah, eu gostaria de agradecer ao Florestal Brasil pelo convite de estarmos aqui mostrando pra vocês um pouco da estrutura da universidade. Se você tem interesse, pesquise nas redes sociais, do site. A UDESC é uma universidade muito bacana, com uma estrutura muito boa e prepara. Eu tenho certeza que você que faz engenharia florestal, o que quer fazer engenharia florestal, se escolher a universidade, eu tenho certeza que você vai sair muito bem preparado pro mercado de trabalho. Bom, gente, eu queria agradecer também, obrigada, Lucas, pelo convite, obrigada Florestal Brasil pelo convite, que dá pra mostrar a nossa vida na universidade, a vida do engenheiro, na universidade, do cientista, do pesquisador. Isso é muito bom. Agradecer também, claro, ao UDESC, que dá pra gente todo esse suporte. Sigam as nossas redes sociais, o nosso projeto, o solo na UDESC sustenta, pra vocês saberem mais sobre como a gente trabalha aqui, o leque de opção que a gente tem, né, na nossa área de florestal aqui. Então, muito obrigada, gente, e foi ótimo, obrigada pelo convite. Valeu, nós que agradecemos, desculpa. Me sigam também nas redes sociais e também o Viveiro Florestal, ele também tem uma rede social, o Lucas vai estar colocando aqui. Vou colocar todos os links das redes que elas falaram, vai estar tudo aqui, os contatos da UDESC também, o site da UDESC, pra galera que quiser entrar no mestrado, no doutorado, ou até mesmo na graduação, vai ter vestibular aí, né, em breve, pra engenharia florestal. Então, muito obrigado ao UDESC por ceder esse espaço pra gente aqui no feriado, abriram as portas pra gente, então, muito obrigado, Betel, Aline, agradeçam os seus orientadores, né, que cederam espaço pra gente aqui, pra gente fazer esse vídeo. E, se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha também com a galera e se inscreva no canal do Florestal Brasil, ativa o sininho de notificação pra você receber sempre vídeo, sempre que a gente publicar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza, galera? Então, todas as nossas redes sociais também estão na descrição e até o próximo, valeu!